Cinco minutos, ó minha gente, deixa eu fazer uma atualização muito importante aqui, tá? A gente começou o programa de hoje falando sobre um acidente grave que aconteceu na BR-230 ali, na altura da região de Oitizeiro, que infelizmente vitimou aí um motoboy, não, um motociclista, né, um homem, 33 anos, que trabalhava como vigia, ele era vigilante. Esse acidente aí, ó, tá vendo? Esse rapaz que perdeu a vida, né, ele vinha nessa motocicleta. A informação que foi repassada pelas pessoas que presenciaram lá o acidente, né, e que também contaram esse relato pra própria polícia e que repassou a informação pra toda a imprensa, é de que esse rapaz seguia na moto e quando ele colidiu frontalmente com outro veículo, lá no local, a primeira informação que foi divulgada é de que o condutor do veículo envolvido nesse acidente, ele teria se evadido do local, teria fugido, né, da cena do acidente. Mas agora, nossa produção acabou de receber aqui uma ligação, inclusive de um parente desse motorista envolvido nesse acidente, que diz outra versão, tá? A irmã do motorista envolvido nesse acidente, diz que ele não fugiu do local, diz que ele é um taxista, ele ficou no local, né, pra poder prestar aí qualquer que fosse a assistência, mas infelizmente o rapaz perdeu a vida na hora. E ela diz, ó, não é verdade, né, o meu irmão, ele não fugiu do local, ele ficou no local, infelizmente o rapaz veio a óbito, mas ele saiu do local, já foi procurar a polícia, já fez inclusive um boletim de ocorrência, então a gente abre aqui esse espaço pra colocar a verdade dos fatos, né, colocar também a versão desse taxista, né, que agora foi identificado como taxista. Então vou fazer o seguinte, a nossa produção está atenta e nós vamos seguir acompanhando esse caso, porque há um sentimento de revolta, né, pelas pessoas nas redes sociais e pela família do rapaz que perdeu a vida, mas tem também o outro lado da história, né, porque a gente ainda não conseguiu entender a dinâmica desse acidente. Então chama a sua atenção pra esse caso e logo mais, 11h15, quando começar o povo na TV, nós vamos tentar aí trazer até mesmo a fala, né, desse taxista, fala desse outro lado da história, pra tentar pelo menos entender de que forma esse acidente aconteceu, porque se os dois seguiam no mesmo, era pra seguir, né, no mesmo sentido da BR, e bateram de frente, como é que aconteceu esse acidente, né? Por isso que a família do motorista, né, do carro, pede esse espaço aqui pra esclarecer essa história e dizer que ele não fugiu do local e que ele prestou sim depoimento à polícia, já tá tudo registrado. Então, nossa missão aqui, como um bom jornalismo, é trazer essa informação e abrir esse espaço pra poder colocar também a outra versão dessa história, tá? Infelizmente, por conta da hora agora, não vai mais dar tempo durante o manhã, mas nós temos o povo na TV, nosso novo encontro, a partir das 11h15, e aí sim a gente vai em busca das duas versões pra te apresentar, porque foi um acidente que aconteceu ontem de madrugada, né, e as informações, elas são muito preliminares, mas tá dado aí o espaço, tá bom? Sete horas e trinta e oito minutos.